Quem trabalha com carteira assinada deve lembrar que por muito tempo a contribuição sindical foi obrigatória e descontada da folha de pagamento. Mas há cerca de um ano essa obrigatoriedade caiu por terra. Para se ter ideia, no ano passado a arrecadação do imposto caiu 90% no país. Nossa região também foi atingida. A reforma trabalhista há mais de um ano em vigor foi defendida pelo governo Michel Temer como algo que iria gerar milhões de empregos em poucos anos. Iria diminuir a informalidade, garantir a segurança jurídica e manter os direitos trabalhistas. Só que desde a mudança da legislação não foi bem isso que aconteceu. Virou uma bagunça. Os grãos finos, os colarinhos brancos, ficaram cheios da grana, né? O pobre cada vez mais pobre. A promessa de emprego mais emprego veio? Não, nenhum. Meu filho fez entrevista em tudo quanto é lugar. E não arrumou emprego até agora, os dois. O tão esperado aumento de trabalhadores com carteira assinada não aconteceu. Muito pelo contrário, o desemprego no Brasil atinge 12% da população brasileira. Segundo dados do IBGE, são 12 milhões de pessoas. Até agora, os dados só apontam um crescimento, o do trabalho informal, os famosos bicos. E segundo especialistas, é uma tendência que deve prosseguir. Mas para muitos a questão é que para surgir mais empregos é necessário um crescimento econômico. Só que até nisso, o crescimento ocorre a passos muito lentos, muito tímidos. E a grande preocupação é que durante esse processo, os direitos dos trabalhadores conquistados durante anos se percam no caminho. A reforma trabalhista, ela permite o negociado sobre o legislado. E essa foi uma das coisas que tem na legislação que é totalmente prejudicial ao trabalhador. Como que a parte fraca vai negociar com a parte forte? A nova CLT reduziu acordos coletivos, gerou demissões em sindicatos e cortou direitos do trabalhador. No universo sindical, mais de 3 mil funcionários foram demitidos desde a reforma, de acordo com dados do Ministério do Trabalho. Estima-se que os sindicatos tenham perdido até 80% na arrecadação, já que um dos primeiros efeitos foi acabar com o imposto sindical obrigatório. O sindicato tem que tirar custo operacional, que é o custo de cobrança dos boletos, que isso é tudo o envio, taxa de correio, sai tudo desse dinheiro. E o restante é repassado para a federação, confederação e até para o Ministério do Trabalho, que é da conta especial de emprego e salário, que ia 10% para lá. Para o presidente do Sindicato das Indústrias do Calçado e Vestuário de Berigui, alguns sindicatos correm o risco de desaparecer. Da forma como foi criada essa mudança, ela criou uma certa instabilidade. E a gente não esperava que essa instabilidade fosse tão forte. Os moradores de Berigui conhecem como poucos os efeitos do sindicalismo na economia. A cidade se tornou, a partir de 1958, uma potência industrial no setor de calçados e vestuário. Quase metade dos calçados vendidos no país saiu das fábricas da cidade. Mas nos últimos anos, esse polo industrial anda pisando em ovos para se manter em pé. Crises e as novas medidas criaram um obstáculo que pode mudar a negociação direta entre patrões e empregados. Onde está a informalidade, não está a informação, não está a bancarização, não estão os meios naturais de oferta, de procura de emprego, de preenchimento de vagas. Até 2017, a contribuição sindical era obrigatória e recolhida diretamente da folha de pagamento. E no final do mesmo ano, passou a ser facultativa, ou seja, o empregado tinha que autorizar o desconto e agora passará a ser no boleto. E atingidos diretamente na receita, os sindicatos perdem a força para organizar mobilizações e realizar qualquer tipo de negociação. Não vai ser fácil, mas acho que o sindicato se reinventa, procura novas alternativas, procura outras formas de aglutinar a categoria, os trabalhadores, enfim. O que não se pode é abandonar a luta. Para a diretora da CUT, em Arasatuba, não existe democracia sem a existência do contraponto feito pelos sindicatos. Em um país democrático, é preciso ter equilíbrio das forças que compõem a sociedade. Os trabalhadores precisam ter as suas representações sindicais, os patrões também. E é assim que se dá tudo isso na democracia.